E a gente começando o plantão policial de hoje, dia 2 de março, você ligadinho na TV direta, a gente vai para os destaques do programa de hoje, a gente fala que um jovem de 24 anos levou um tiro no rosto durante um roubo em São João da Boa Vista, um ônibus rural de Mococa com 21 passageiros se envolveu em um acidente na MG449, uma Hilux roubada no condomínio Macaúbas foi localizada lá em São José do Rio Pado e uma sucuri foi capturada em Tambaú, fizeram uma mega operação, vocês vão conferir no plantão policial de hoje. Rápido intervalo, né produção? Um minutinho, a gente está de volta. Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada, parte elétrica em geral, o verão se aproxima e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp, 19 97128 1580. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias, com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados. A MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656 2027 ou WhatsApp 19 99767 8843. E um jovem de 24 anos, a gente voltando do intervalo, já começa com esta matéria, esse jovem levou um tiro na face, pouco acima da bochecha, por volta das 8 horas da noite de ontem, em São João da Boa Vista. Olha, gente, o jovem conduziu uma motocicleta e ao chegar na esquina de um posto de combustível, próximo ao supermercado, que tem lá na cidade, dia, ao parar no semáforo da Avenida 13 de Maio, com a rua João Pessoa, ele foi abordado pelos criminosos. Parado no semáforo, que estava com sinal vermelho, a vítima foi abordada por dois homens, que conduziam uma motocicleta, eles estavam numa bizinha, de cor branca, e chegaram para efetuar o assalto. Os criminosos abordaram o jovem e anunciaram que se tratava de um roubo. Após ter a moto roubada, ao tentar fugir do local, ele saiu correndo, desesperado. A vítima ainda levou um tiro no rosto. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para a Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros. O jovem permaneceu no hospital e, de acordo com as informações, ele não corre risco, mas olha o perigo aí, gente, de reagir a... ele nem reagiu a um assalto, né? Na hora do desespero ali, ele acabou saindo correndo e os criminosos, também desesperados, não devem ter preparo nenhum, efetuaram um disparo e quase tirou a vida desse jovem. Graças a Deus ele está bem, mas continua internado em observação. E um acidente agora, um ônibus rural de Mococa, com 21 passageiros, se envolveu em um acidente na MG449, aqui próximo ao Arceburgo. Foi no final da tarde de ontem, terça-feira, quase no comecinho da noite, esse ônibus rural de Mococa estava com 21 trabalhadores. Eles estavam voltando do trabalho, sofreram um acidente próximo à destilaria ali em Guaranésia. As informações são de que o ônibus estava retornando do trabalho quando um dos pneus furou. O motorista perdeu o controle e jogou o ônibus para uma lavoura de café, para evitar o outro acidente também, né? O veículo desceu cerca de 100 metros até colidir com uma árvore. E de acordo com os bombeiros, dos 21 passageiros, apenas três tiveram ferimentos leves e foram socorridos por ambulâncias e levados para o pronto atendimento de Guaranésia. O corpo de bombeiros e a polícia militar também estiveram no local. E olha o perigo também das estradas. Graças a Deus que os trabalhadores estão bem. Porque, gente, o pessoal trabalha, sai cedo de casa, né? E aí chega a tarde, a hora que você está voltando para casa para descansar, o ônibus me fura um pneu. Graças a Deus que estão todos bem. Foram três, parece que, feridos levemente, mas nada mais grave. Graças a Deus. Nós mostramos ontem um roubo no condomínio Macaúbas e uma Hilux furtada lá foi localizada lá em São José do Rio Pado mesmo. A polícia militar recuperou essa caminhonete Hilux que foi roubada na madrugada no condomínio Macaúbas lá em Rio Pado. O veículo foi encontrado abandonado numa rua sem saída no bairro João de Oliveira Machado. Segundo as informações, a Hilux estava trancada e não apresentava dano algum e os outros pertences roubados não foram localizados até o momento. A polícia militar preservou o local para a chegada da perícia técnica que veio de São João da Boa Vista para realizar os trabalhos de praxe. O proprietário esteve no local e de pronto reconheceu o veículo que foi levado durante a madrugada. A família dele foi feita refém. como estão aumentando esses crimes na região, principalmente lá em São José do Rio Pado. A gente tem visto bastante condomínios de luxo, porque são os condomínios mais caros que estão sendo invadidos sem segurança nenhuma. Isso mostra que os criminosos, eles sabem onde moram as pessoas de poder aquisitivo melhor. Por isso eles invadiram novamente pelos fundos este condomínio. Já tinha sido alvo de criminosos. Mais uma vez, os criminosos foram até lá e acabaram levando este veículo e tudo que tinha na residência também lá em São José do Rio Pado. E agora a gente fala que uma sucuri foi capturada lá em Tambaú. Foi na noite de ontem, terça-feira, a equipe da Defesa Civil de Tambaú, comandada pelo Luizinho, capturou essa sucuri na represa do asilo lá em São Vicente de Paula. Segundo as informações, a equipe de captura conseguiu concluir a operação preservando a vida do animal. A cobra capturada tinha feito dois cãezinhos de pequeno pote de vítima. Ele tinha matado dois cãezinhos, essa sucuri. E ela foi solta às margens do Rio Pado. A Defesa Civil soltou ela no seu habitat natural, né? E por isso a gente tem que redobrar a atenção. O pessoal que costuma frequentar aí as margens do Rio Pado, olha o perigo, o tamanho. A gente vai colocar novamente no ponto o vídeo. Pode colocar aí, produção. O vídeo que mostra, olha o tamanho da sucuri. Deixa rolando o vídeo aí que mostra ela sendo solta durante o comecinho da noite aí pela Defesa Civil lá de Tambaú. E quem mostra aí, quem fez até uma postagem nas redes sociais foi o próprio prefeito agradecendo ao Luizinho, a sua equipe da Defesa Civil lá de Tambaú por conseguir pegar essa sucuri que estava causando um pânico lá na cidade de Tambaú. Olha o tamanho do bichinho, né? Que perigo. Graças a Deus, todo mundo bem. Infelizmente, dois cãezinhos aí foram mortos, né? Mas a gente espera que mais nenhuma vítima seja registrada aí sobre essa sucuri que foi encontrada lá em Tambaú. A gente vai encerrando o Plantão Policial de hoje. Quarta-feira já estamos na metade da semana acompanhando as informações. Quantas notícias nos últimos dias, né, gente? A gente está acompanhando aí as matérias policiais, tudo que foi notícia em Mocoque na região, cidade movimentada, região movimentada, pancadaria nós mostramos no final de semana, teve briga, até o truco, a mulher perdeu no truco pro marido, sentou a facada nele. Olha que ponto nós chegamos, gente. Mas é isso, a gente está aqui pra trazer a informação pra vocês aí de casa. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência mais uma vez. A gente vai encerrando o programa de hoje. Na certeza que estaremos junto amanhã, se Deus quiser, aqui pela TV Direta. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada, parte elétrica em geral. O verão se aproxima e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp, 19 97128 1580. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656 2027 ou WhatsApp 19 99767 8843.